Opa! Beleza? É, nós de novo. Seja um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Mais um dia a dia aqui do Elcio Mais de Aluguel. Hoje é só móveis. Hoje é só montagem de móveis. Aqui, no primeiro atendimento, eu tô na cidade de Itapevi, tá? É mais ou menos próximo do centro. A região de Itapevi eu não atendo muito mais profundo. Atendo mais até o próximo do centro, mais ou menos, de Itapevi. Cidade aqui, né? Então, hoje o primeiro atendimento é aqui na cidade de Itapevi. Cheguei aqui às oito, vou atender nesse condomínio aqui, nesse prédio ali, ó. Só que agora, mano, falei às oito, a cliente falou que pode chegar às oito. Eu não sei não, viu? Só deixar entrar às oito, viu? Já sabe a situação que você esquece dos prédios que é só às nove? É raríssimo alguns que entram às oito. Eu não sei não, vou ver aqui. Imagina perder uma hora aqui, cheguei às oito. Ainda ficar aqui, tem que esperar até às nove, cara. Vamos lá. E depois o segundo atendimento, vou lá pra Osasco. Hoje é só móveis. Aqui vou desmontar o guarda-roupa e montar o novo. E depois montar um outro guarda-roupa novo. Vamos lá acompanhando aí. Aqui onde eu tô, pra pegar a Castelo Branco, a rodovia tá bem pertinho. Aí depois eu já pego, posso pegar a Castelo Branco e ir embora pra Osasco. Tá interfonando lá. Eu acho que vai poder entrar, viu? Essa cliente, na verdade, é uma cliente que morava em Osasco. Vou montar móveis. Vou montar móveis. Hoje eu sou montador. Então essa cliente era lá de Osasco. Aí ela se mudou pra cá. Aí ela já conhecia, né? Então eu vim aqui atender, né? Então eu vim aqui atender, né? Eu vim aqui atender. Ah, pode ir? Oi, André. Bom dia. Bom dia. Tchau, Fê. Eu tô falando... Eu tô louco. Olha, mas... Primeira escada? Tá brigada. Tá brigada. É? Ah, fim do dia a gente tá cansado. E aí eu presto essas escadas assim. Olha, assim que eu gosto, hein, dos prédios, hein? Portaria perto da rua. Eu tô precisando de uma décima lá. De lá é baixinha assim. É. Eu quero ir pra cima. Vai lá e não tem. A minha é desse tamanho. Você vai quem andar? Sétima. Ah? Dois pra cima do meu. Pra fazer barulho. Não, mas é muita coisa, hein? É, tem que tá preparado. Aonde você arrumou essa ideia? Ah, não. Já vem de pronto, né? O cinto, né? Já vem de pronto. Opa. É nas costas. É nas costas. É na... Seu sétimo. Tem que tomar cuidado com a coluna, né? Ah, é. Tem sim. E quando a gente chega a certa idade, cobra, né? Verdade. O organismo cobra. Tchau, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desmontar esse aqui, desmontar, depois um outro, tá ali, montar. Agora, só vou perguntar para o cliente, eu não sei, se é para desmontar que vai reaproveitar, ou se vai desmontar para jogar fora. Se for desmontar para jogar fora, quebrar bem, então. mas se for pra aproveitar pra alguém montar, né? aí vou marcar marcar direitinho aqui com fita crepe vai ser doação o móvel então eu tô marcando aqui colocando as fita crepe tô marcando aqui vai ser doado então vamos deixar tudo marcadinho direitinho e separar deixar tudo no saquinho as peças deixar bonitinho vai dar as cartas desmontei o guarda-roupa e um cafezinho cafezinho preto tem a cliente aqui ofereceu pãozinho não, vai ser um cafezinho preto, tá bom tem uns clientes meus antigos se eu não comer alguma coisa eles ficam chateados se você não comer você não volta mais tá bom vamos comer vamos fazer saca feios dentro do gordo voltei que tava ali o outro não vai caber aqui vai ficar aqui vai ficar aqui não é não é o mesmo móvel que tava na imagem me lasquei um pouco até vamos dizer que um pouquinho não é preto é um prejuízo mas não é o mesmo valor que eu tinha que ter cobrado me lasquei então vamos lá aí depois no final quando terminar aqui eu falo direitinho a porta é pecinha por pecinha toda dividida tem que encaixar depois que eu vou cabar eita me lasquei nesse tá indo tá indo caramba esse aqui esse aqui é bem estruturado atrás isso aqui é bem estruturado até isso aqui vem ou aqui isso aqui tudo no parafuso não é nada de prego aqui não isso aqui é bom bora terminar aqui bora caramba simbora graças a Deus finish simbora vou lá pra opacidade de osasco agora bom tá um outro guarda roupa lá esse primeiro aqui eu errei no orçamento é ela me mandou uma foto rapaz mas a foto parecia ser um um guarda roupa infantil quase tipo de solteiro mesmo parece ser pequeno e as as portas eu não me atentei faz tempo que eu não monto esse guarda roupa porta que é porta tem que montar a porta pedaço por pedaço opa beleza valeu na foto que o cliente mandou tem a porta lá só que eu não me atentei a isso a porta que a porta ela é toda desmontada pedaço por pedaço não é porta inteira e a cliente também não sabia informar ela só mandou uma foto que ela ganhou esse guarda roupa ela ganhou então ela só tinha uma fotinha simples não sabia nem quantas portas eram não sabia o tamanho aí chegou na hora eu falei iiii não era o orçamento esse que eu passei então eu tive uma parcela de culpa e a cliente não sabia informar todo o detalhe exato do guarda roupa eu consegui era um valor eu consegui jogar aumentar o valor só que não tanto quanto eu gostaria se tivesse passado o orçamento da forma correta como eu gostaria mas mesmo assim ainda foi já foi bom ainda deu bom graças a Deus aí depois eu faço tudo detalhado aqui vou correr lá montar o guarda roupa agora agora é meio dia e pouco quase uma hora cheguei aqui às oito quase quatro horas e pouco de serviço beleza já vou passar aqui esse primeiro a princípio eu tinha cobrado quatrocentos reais para desmontar aquele e montar o novo só que chegou na hora não era exatamente como estava na foto era já um era um guarda roupa bem maior na foto parecia um guarda roupa de solteiro tipo de um metro e cinquenta um metro e oito acho que um metro e oitenta no máximo parecia ser um guarda roupa lá e a foto também ela nem sabia quantas gavetas eram aí eu falei cara é pequeno deve ser umas duas gavetas não tinha quatro gavetas o guarda roupa era dois metros e vinte e esse bem mais alto e as portas as portas não eram inteiras tinha que montar pedaço por pedaço lá nessa parte das portas eu vacilei né falei cara faz tempo que eu não monto né então meio que não foi não era esse orçamento que eu teria que ter passado o correto é que a cliente não tinha mais fotos ela falou ganhou e só tinha aquela não tinha o nome do guarda roupa não tinha nada falei tá bom beleza aí marquei chegou na hora eu vi lá que não era a mesma coisa falei ó vou ter que aqui antes de começar a montar na hora que eu desmontei a primeira na hora que eu vi o manual lá eu falei ixi já não é aí eu chamei ela né antes de montar mesmo falou ó esse aqui é diferente né um pouquinho tal ele é maior mais alto as portas tal né e aí eu consegui consegui aumentar mais cem reais tá mas mesmo assim não era esse orçamento que eu que eu que eu passaria só pra esse guarda roupa esse guarda roupa não era esse orçamento ainda que eu passaria tá é um guarda roupa pesado mdf e bem estruturado tá mas aqui então ficou em quinhentos reais tá uma parte foi erro meu e outra parte foi também informação do cliente que não passou então eu consegui é consegui aumentar em cem reais queria aumentar mais mas não dava felizmente já tava aqui já né então ficou em quinhentos reais aqui beleza então vou correr lá pro próximo e mostro lá o próximo guarda roupa de hoje hoje eu sou montador de imóveis vem uma duas uma duas três quatro cinco seis caixinhas bora que marca que é isso aqui eu vejo eu vejo eu vejo eu vejo eu vejo Vamos lá. Eita, isso aqui deu trabalho, meu. Um guarda-roupa aqui, eu consegui tirar uma fotinha, só que não deu pra mostrar mesmo o guarda-roupa. Cara, ele é até menor que o outro. Ai, me deu um trabalho. Outro móvel de MDF. Meu, foi cada detalhinho ali, a porta, uma fresta, uma ripa a mais. Meu, caramba, meu. Guarda-roupinha deu trabalho aqui. Cheguei uma e meia e agora é cinco e meia. Um e meia, dois e meia, três e meia, quatro e meia, cinco e meia. Quatro horinhas também, isso aqui. Me deu trabalho, eu gosto de guarda-roupa aqui. Pensei que vai ser mais rapidinho isso aqui. Mas foi nada. Caraca, era menor que o outro ainda, me deu mais trabalho. Mais trabalho não. O que o outro eu levei, acho que... Acho que foi quase cinco horas, né? Oito, oito, nove, dez, onze, meio-dia. É, foi quatro horas e meia, acho que mais ou menos isso. É. Então, foi mais ou menos o mesmo tanto, né, de horas. Beleza? Segundo o guarda-roupa aqui, a montagem ficou em seiscentos reais, tá? Mão de obra, tá bom? Então, faturamento bruto do dia, mil e cem reais, né? Faturamento bruto do dia. Embora que eu tô cansado. Imaginei que ia me dar tanto trabalho esse guarda-roupa aqui. Pensei que ia ser mais ligeiro. Mas o bichinho é muito detalhe, muito detalhe isso aqui. O guarda-roupa, misericórdia. Beleza? Então, isso aqui foi o dia-a-dia do Elcio, marido de aluguel. Beleza? Valeu? Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Valeu. Fui. Até a próxima.